Vamos abrir o Evangelho de São João, capítulo 15. Eu, especialmente, eu gosto do Evangelho de São João, é o Evangelho do amor, né? Eu gosto do Evangelho de São João, principalmente o capítulo 10 e o capítulo 15, onde nós não podemos andar neste mundo sem estarmos ligados com ele. Não temos como. Evangelho de São João, capítulo 15. Eu marquei de 4 a 5, mas vou ler desde 1. Verso 1. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. Verso 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, irmãos, a gente poderia ler a palavra toda, né? Como aqui no verso 16, que diz, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, ele vou-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Interessante. Há pessoas que não querem acreditar na Bíblia. Sabia que até crentes, eles têm dificuldade de aceitar a palavra de Deus. Eles falam, às vezes eu não consigo entender como isso pode ser possível. É um mistério. É um mistério. Você pede a Deus a proteção. Você confia em Cristo Jesus. Você não vê Jesus aqui com seus olhos físicos. Mas você, de uma certa forma ou de outra, você sente a presença dEle na sua vida. Na minha vida. Eu sinto. Um pedacinho dos momentos da nossa vida. A gente sente Jesus. Ontem, na meditação da tarde, eu gostei do título, na mensagem, por que fazes assim? Por que que Jesus faz assim conosco? Assim o quê? As coisas da nossa vida. Jesus faz assim. Pode não estar de acordo com a minha vontade. Mas é a vontade de Jesus. E ele disse aqui no verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Nós conhecemos a palavra de Deus de cor. Ontem eu estava conversando com um congressista aqui. e ele sabe a palavra de Deus todo. Conhece todo o espírito de profecia. E eu digo para ele que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Nós estamos limpos. Nós temos a palavra do Senhor. Mas são tantas coisas na nossa vida que a gente fala, como que eu estou limpo? Está. Mas ele disse outra coisa, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira? Assim nem vós o podeis dar se não permanecer, diz em mim. Quem mexe com a videira sabe disso. Mas a gente pode empregar isso também para outras plantas. Nós temos que permanecer firmes ao lado de Jesus. Há dificuldades? Há. Há problemas? Há. Então, como que eu vou me livrar disso? Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Eu sei que nós não podemos fazer nada. Jesus providenciou tudo. Ele providenciou o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, para que nós possamos dar testemunho dele todos os dias da nossa vida. No tempo em que vivemos, todo verdadeiro cristão deve manter viva ligação com Deus. O mundo está inundado de enganos do inimigo e só estamos seguros quando aprendemos as lições da verdade do grande mestre. Testemunhos 1, volume 1, página 326. Imagine que o Espírito de profecia Jesus falou para nós há mais de 100 anos atrás. No tempo em que vivemos. E no tempo de hoje? eu estava conversando com tantas pessoas. Cada pessoa tem uma situação, uma circunstância diferente na vida. São ele circunstâncias. mas pode saber se você estiver ligado com Jesus pode saber que ele está na direção da sua vida. Nós não sabemos como. Eu vou dar um pequeno testemunho de ontem. ontem eu não sei como, não sei se há algum problema nervoso qualquer, eu fiquei com muita dor no estômago, na região abdominal e eu conversei com uma pessoa daqui do congresso ela me deu duas sugestões. Porque quando a gente precisa, irmãos, parece que dá um branco, acontece isso com você? Parece que você sabe tudo, mas na hora que você precisa dá um branco, você esquece tudo. Aí você procura uma pessoa para ela poder te ajudar. saber que isso é real na nossa vida? Então, essa pessoa falou para mim duas medicações simples, naturais. Eu pensei e falei puxa, é verdade. Só que eu não tinha, mas ela me deu. Eu cheguei em casa e fiz. Falei Senhor Jesus, a Tânia queria que eu fosse para o hospital. Falei, não, não vou. O Senhor vai me curar aqui com o que eu tenho, com os recursos naturais que eu tenho. E eu fiz. Só acordei agora de manhã. Eu quero agradecer a Deus porque cada um de nós tem alguma coisa para ajudar o nosso próximo. Isso é que é importante. O título dessa mensagem de hoje da nossa devocional somos membros do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. Imagine cada parte do nosso corpo funcionando. Mão direita, mão esquerda, pés, pernas, todo o nosso corpo. Todo o nosso corpo é importante. Assim é o corpo da igreja. Assim somos nós. Cada um de nós é importante para o outro. Nós não somos mais do que ninguém. E nós não podemos ter orgulho de achar que é humilhante eu chegar e pedir orientação de uma pessoa. Nós somos um pomar. Um pomar cheio de frutas. Cada fruta tem um sabor diferente. É o pomar de Deus. Por isso que nós dependemos uns dos outros. se nós temos ligação com Jesus com certeza ele vai nos ajudar. Cumpre, porém, abrimos o coração ao poder e a influência do Espírito Santo. Não tem como. Não tem como. Eu não consigo dar um passo na minha vida se o Espírito Santo não estiver comigo. quem é que vai me orientar? Eu não vejo, mas eu sei que ele está aqui na face da terra para orientar os seus filhos. Queremos que seja espancada as trevas de Satanás e que entre em seu lugar a luz do céu. Devemos tornar-nos tão sensíveis às influências santas que o mais leve murmúrio de Jesus nos comovo o coração. Para conhecê-lo, página 359. Isso me inquietou. devemos tornar-nos tão sensíveis às influências santas que o mais leve murmúrio de Jesus nos comova. Eu pensei, mas como que eu posso simplesmente ao murmúrio da palavra Jesus comover meu coração? como que isso pode acontecer? Eu falei para o Senhor, falei para o Espírito Santo que é meu grande amigo, eu falo, converso com ele, tudo que eu tenho o dia inteiro, o dia inteiro. Senhor, me ilumina, Senhor, me direciona, Senhor, como que eu posso sentir na minha vida, no meu ser, o simples murmúrio de Jesus comover meu coração? Se as pessoas falam o nome de Jesus livremente, às vezes até fazem piadas com o nome de Jesus, crentes também, às vezes eu olho pessoas lá do mundão que não estão nem ligadas com religião, fazem isso, mas os crentes eles têm que ter um respeito total por Deus da nossa vida, Deus que se entregou por mim, que me perdoou até o último instante na cruz do Calvário, se preocupou comigo dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. nós não sabemos, muitas vezes fazemos coisas que nós falamos, puxa, por que eu fiz isso, por que eu pensei aquilo? Então, o simples murmúrio da palavra Jesus possa comover meu coração. Uma amiga minha, quando eu trabalhava ainda, na rede educacional, ela disse que um dia ela estava dirigindo lá em Brasília e ela teve uma necessidade muito grande de fazer oração porque ela estava passando uma grande dificuldade lá no trânsito e ela disse que ela não conseguia fazer oração e ela falou assim, Jesus, 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 ela falou minha oração foi o nome de Jesus, ela só falava Jesus e ela me contou esse testemunho e falou o nome de Jesus tem poder esse nome tem poder eu gostaria de ontem também eles falaram na meditação sobre o templo israelita e eu já tinha feito esse devocional e falei sobre o templo israelita falei Senhor realmente o Espírito Santo ele fala as coisas eu não tive comunicação com ninguém aqui para fazer esse devocional e eu já tinha escolhido o templo israelita como modelo da nossa vida e eu pesquisei no Espírito de profecia em testemunhos volume 9 página 180 então vamos o templo israelita foi construído de pedras lavradas e extraídas das montanhas eu fui imaginar tirar as pedras pedras grandes das montanhas e lavrar essas pedras e cada pedra era preparada para seu respectivo lugar no templo lavrada polida e provada antes de ser transportada para Jerusalém então essa pedra eu vejo aqui na região de cristalina eles pegam os cristais e eles tem um martelinho que vai lapidando a pedra ela tem uma forma bonita até chegar a parte bonita do cristal mas eles sabem lapidar eles sabem polir essa pedra ela é lavrada polida e provada lá antes de chegar para Jerusalém eu me detive no provada porque eu já li em outra parte do espírito profecia como que ela era provada no caso da pedra angular que é Jesus então ela é provada na temperatura no sol na resistência que ela vai ter para suportar o peso vocês já imaginaram isso conosco lavrados polidos e provados eu li um livro uma vez não sei se vocês já leram Deus não chama desocupados isso me impressionou porque as vezes todos nós que estamos aqui já devem ter falado para Jesus mas senhor porque eu eu não tenho tempo eu não sei fazer isso 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 mas com o tempo o senhor vai nos capacitando e ele nos capacita nos provando também para ver se a gente suporta o peso mas é ele que nos ajuda então essa pedra era transportada para Jerusalém e quando todas já estavam no terreno a edificação foi erguida sem que se ouvisse o ruído de um único machado ou martelo porque eles já tinham feito isso então eles pegavam silenciosamente e colocavam nos lugares certos e ela ia fazendo o seu papel resistindo o peso porque ela já tinha sido provada na temperatura no sol nas chuvas nas tempestades será que ela suporta então já não se ouvia machado ou martelo mas o que esta construção tem a ver conosco muito essa construção representa o templo espiritual de Deus composto de material trazido de todas as nações línguas povos e classes sociais elevados e humildes ricos e pobres sábios e iletrados essa construção representa o templo espiritual de Deus representa a nós cada um de nós nós fomos trazidos de muitos lugares nós aqui representamos muitos estados um pequeno povo um pequeno grupo e esse mundo todo afasta da terra nações línguas povos classes sociais elevados e humildes ricos e pobres sábios e iletrados no meio do povo de Deus tem tudo isso e nós temos que respeitar todos porque somos membros do corpo de Cristo Cristo é a cabeça cada um tem uma função a realizar não se trata de substâncias inertes que devam ser trabalhadas com martelo e cinzel nós não temos que ser trabalhados com força machucando o coração da pessoa nós não podemos martelar uma pessoa como foi dito ontem na mensagem da tarde da noite nós não podemos forçar o nosso irmão ele deu um desnível eu não vou pegar o martelo eu não vou pegar o cinzel e falar é assim que você tem que ser nem por força é pelo Espírito de Deus só o Espírito Santo pode fazer isso na vida de cada um de nós claro nós somos intercessores e nós somos além de ser intercessores nós somos ajudadores do nosso irmão nós conhecemos as necessidades do nosso irmão nós olhamos o nosso irmão e sabemos as necessidades dele quantas vezes eu olho para uma pessoa e vejo a necessidade dele e eu falo mas eu não posso fazer já aconteceu isso com vocês você sabe a necessidade do seu próximo e não pode fazer nada por ele porque ele não deixa aí você entra como intercessor e pede ao Espírito Santo que te ilumine e o Espírito Santo vai fazer a obra não sei como mas que ele faz ele faz seja através de você seja através de outra pessoa mas não adianta martelo e cinzeiro não adianta você martelar a pessoa e falar os defeitos dela pra que falar ela já é cheia de defeitos quando você fala os defeitos do seu próximo para ele ele se abate eu gosto da palavra de Jesus em Mateus 11 28 vinde a mim todos que está cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve eu tenho que entregar para aquele que diz vinde a mim porque é muito simples eu acusar o meu próximo mesmo que ele mereça quem é que diz que ele merece e eu nós temos muitos defeitos como temos irmãos precisamos da graça de Cristo o tempo todo desse sacrifício que ele fez na cruz do calvário por nós precisamos da intercessão dele o tempo todo como eu posso achar que eu sou muito melhor do que o meu irmão eu posso ser melhor em alguns pontos mas ele é melhor do que eu em outros eu já observei pessoas que não tem nenhum compromisso religioso elas fazem coisas que eu não não daria conta de fazer são pessoas desprendidas totalmente desprendidas facilidade de ajudar o próximo e eu falo Senhor essa pessoa tem que estar no meio do teu povo e aí nós somos pedras vivas tiradas da pedreira do mundo já pensou nós somos tirados da pedreira do mundo ontem eu vi alguns testemunhos que o silverino citou de pessoas que estavam totalmente no mundo e hoje são pessoas que trabalham na obra do Senhor pedras vivas irmãos Jesus quis tirar Jesus conhece o coração de cada um ele sabe são tiradas da pedreira do mundo eu também fui tirada da pedreira do mundo aí você olha para o seu passado olha quem era você e quem é você hoje ah é muito bom relembrar isso Senhor como o Senhor é bom como a tua palavra é a verdade gosto também daquela palavra do evangelho de São João as palavras que eu vos digo são espírito e são vida a carne para nada aproveita mas o espírito vivifica a carne as palavras do Senhor Jesus vivifica a carne ah vivifica se eu leio e falo Senhor o Senhor diz vinde a mim estou aí estou aqui somos pedras vivas tiradas da pedreira do mundo por meio da verdade que é a palavra de Deus e o grande arquiteto principal o Senhor do Templo as está agora lavrando polindo e preparando para o seu lugar respectivo no Templo Espiritual o que é que o Senhor está fazendo conosco hoje todos os dias com toda humanidade daqueles que querem Jesus e daqueles que também nem se preocuparam mas Deus está trabalhando lavrando polindo e preparando nós estamos sendo sendo lavrados polidos e preparados só que preparados também para resistir provados como aquela pedra lá elas são provadas nas temperaturas as temperaturas do mundo do nosso dia a dia do nosso cotidiano uma vez terminado esse Templo será perfeito em todas as suas partes e causará a admiração dos anjos e dos homens porque seu arquiteto e construtor é Deus nós estamos aqui irmãos sendo preparados somos preparados quando nós erramos nós também somos preparados porque aí nós temos que nos arrepender sempre tem alguém que vem nos ensinar nos ajudar ou você fez isso e a gente tem uma a gente tem uma liberdade com determinadas pessoas a gente gosta de procurar alguém como conselheiro ou para contar alguma coisa que nos incomoda principalmente quando a gente fez algo que nós não gostamos e a gente sabe que está errado então nós buscamos essas pessoas e elas nos aconselham nos ajudam pessoas nos ajudam nos ajudam nos ajudam a restaurar o corpo e o espírito nós não podemos ser pessoas que vivamos sozinhos Deus não colocou o homem para ser solitário eu costumo chamar de eu quipe tem pessoas que são eu quipe porque equipe é um conjunto de pessoas mas o eu quipe é eu sozinho só eu que sei só eu que dou conta das coisas né nós não somos pessoas para vivermos sozinhos nós dependemos uns dos outros Jesus nos deu esse exemplo é muito bom assim você faz suas coisas sozinhos ninguém te incomoda numa casa cheia por exemplo é diferente de uma casa que não é cheia uma casa cheia ela as pessoas pisam elas tiram as coisas do lugar elas sentam no sofá amarrota lavam vasilhas elas fazem um barulho dentro de casa dizendo que tem gente tem gente então nós somos chamados para vivermos em comunidade é muito bom estarmos em comunidade conversarmos uns com os outros ouvirmos o que as pessoas falam fazem o que elas são o que elas precisam ser ajudadas orar pelas pessoas precisa falar para elas não ora fala assim senhor aquela pessoa devemos aprender a ser leais uns aos outros ser verdadeiros como o aço na defesa dos nossos irmãos também é muito importante isso na defesa dos nossos irmãos é muito simples a gente acusar e defender é muito simples acusar porque quando nós acusamos o nosso irmão a gente encontra mil defeitos encontra mesmo agora defender o nosso irmão é difícil até até para ouvir uma pessoa que está cheia de defeitos e você falar assim puxa mas mas ela precisa de mim mas ela me ofende mas por que ela me ofende porque tem que ser diferente Jesus Jesus ama aquela pessoa Jesus morreu por ela também lembre-se somos tirados da pedreira do mundo olhemos para os nossos próprios defeitos ah essa é pesada vamos olhar para os nossos próprios defeitos como eu sou como eu sou como eu gosto que as coisas sejam como eu sou não gosto que ninguém me incomode não gosto disso não gosto daquilo eu gosto assim tudo bem mas olhe para seus próprios defeitos olhemos para os nossos próprios defeitos temos defeitos mas temos um que é Cristo Jesus que pelo poder do Espírito Santo que atua em nós o tempo inteiro nós podemos cuidar de nós mesmos é melhor descobrirmos um de nossos próprios defeitos do que dez de nosso irmão que a gente olha e fala eu não tenho não mas o fulano tem um dois três quatro cinco um punhado de defeitos mas esses defeitos Jesus cura todos lembremos-nos de que Cristo orou por esses irmãos seus por mim por cada um de nós para que pudessem ser um como ele e o pai é um como Cristo é um com o pai então Deus quer que todas as pessoas todos nós e também os nossos parentes amigos pessoas que convivem conosco no trabalho pessoas que colocam defeitos em nós temos pessoas que fazem falam tantos defeitos da gente na cara da gente frente a frente e a gente sabe que às vezes é verdade mas a gente não gostaria de ouvir faça aos outros o que com os outros o que você gostaria que fizesse com você lutem no máximo de sua capacidade para estarmos em harmonia com nossos irmãos segundo a extensão da medida de Cristo assim como ele é um com o pai então nós temos que buscar harmonia precisamos estar com os nossos pensamentos palavras atos e até omissões coisas que a gente poderia fazer e não fez e precisamos polir tudo isso lembre-se somos pedras que devemos ser lavradas polidas e preparadas não por nós mesmos mas pelo poder do Espírito Santo que Jesus nos ajude mais esse dia e lembre-se o Espírito Santo é o nosso amigo é o nosso companheiro ele está conosco a todo instante peça para ele para que as palavras que você já leu na Bíblia que são espírito e vida possam vir na sua mente quando você mais precisa aliás nós precisamos o tempo todo e aí o